Bom, primeiro eu queria agradecer aos três membros da mesa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou maravilhada com as palestras e com o conjunto de possibilidades de aplicação desses conhecimentos todos. Outra coisa que eu achei muito interessante e que facilitou a minha vida é que como os três já se conhecem, pelo visto eles se comunicaram, então as palestras ficaram bem concatenadas, as ideias. Eu estava pensando como que esses estudos, são estudos do processo de tomada de decisão dos animais na paisagem, e como que esses estudos podem, nessas possibilidades todas de aplicação desse conhecimento para a nossa tomada de decisão no manejo de paisagem. Então eu vi muitas coisas interessantes que me chamaram a atenção, por exemplo, essa questão das linhas de plantio, que é um negócio super simples, que é óbvio que você ainda está fazendo, agora você vai testar fragmentos com diferentes orientações de linhas de plantio, e é um negócio super simples que daria, por exemplo, para sugerir a agricultores, por exemplo, de orientar as linhas de plantio de forma a conectar diferentes fragmentos de mata. Esse olhar para os fragmentos-chave que o Gustavo comentou, fragmentos que são importantes, seja para a identificação de alguns táxons, ou para a reprodução, ou para o repouso, o biodin é incrível. Eu acho que se a gente tivesse todos aqueles parâmetros para todas as espécies, eu fiquei maravilhada também com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir então para as perguntas. Eu, particularmente, tenho uma pergunta, mas eu acho que é legal abrir para... A gente pode fazer uns blocos de três, dependendo da quantidade de gente que tiver para perguntar, e aí vocês respondem em bloco. Oi, bom dia. Cecília, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eu fiquei muito interessada nas diferentes maneiras de... apetrechos, né, para monitorar os animais. Eu queria saber a questão de custo. Fiquei interessada aí na tecnologia própria do Gustavo, GPS caseiro. E essas coisas, qual é o custo dessas coisas individuais? E a outra coisa, se no estudo de vocês tinha, nos três, né, se tinha obstáculos como estradas, por exemplo, né, como é que os animais reagem quando tem coisas não naturais, né, como essas e, né, qual é a decisão de tomar, como é que eles cruzam ou não cruzam obstáculos como estradas? Bom dia, meu nome é Lúcio. Eu estou no Parque Nacional de Aparados da Serra e pesquiso, meu interesse de pesquisa é mesmo conectividade. Então eu trabalhei o... Ano passado eu trouxe um trabalho sobre peixes e esse ano eu estou trazendo a minha contribuição com esponjas, agora começando a trabalhar com isso. Principalmente interessado em dispersão. No caso, são organismos césseis, né, não se movimentam muito. E a minha... Não é exatamente uma pergunta, mas uma provocação. Que são duas. Primeira, quando a gente começa a tratar desse assunto de ecologia, de movimento e também de conectividade, se pensa sempre diretamente nas manchas de hábita. E eu observei que nos três trabalhos apresentados, e não só aqui, mas em geral, quando a gente lê sobre o assunto, sempre se pensa em hábita florestal. Floresta, floresta, né, organismos que vivem em floresta e tem que se movimentar entre os fragmentos de floresta. Realmente é a maior pressão que a gente tem, o desflorestamento e tal. Mas e quando o hábita é o campo? Eu queria... A minha provocação no sentido de saber se tem gente trabalhando com isso, eu conheço pouco, e gostaria de me preocupar um pouco também com esse assunto. Acho que é uma negligência, não só do nosso instituto, como da pesquisa em geral. Acho que tem pouca pesquisa ainda nesse sentido. Quando... Então, o hábita seria o campo e a matriz seria o... Enfim, a lavoura, as plantações. Ou até às vezes a própria floresta plantada, a silvicultura. E isso está afetando muito, principalmente a região sul, os campos sulinos. Também a outra provocação é com relação à ecologia do movimento no ambiente aquático e lótico. Eu gostaria de saber e levantar se vocês têm conhecimento ou se colegas estão trabalhando com isso. Eu... É um pouco diferente, porque, no caso, o deslocamento é entre as manchas de hábita, mas não existe uma matriz, existem barreiras. Então, é um pouquinho diferente a abordagem e também interessante. Então, são só essas provocações. Obrigado. Bom dia. Sou Carlos Eduardo Grieri, Departamento de Ecologia, UFRJ. Eu vou ter uma pergunta geral para todos vocês. Bom, a questão lá do Marquinhos com as linhas de plantação, assim, eu estava conversando com a Cátia aqui, imagina se isso... Se a gente consegue que isso chegue na EMATER, EMATER compra essa ideia e EMATER dê um curso para os seus funcionários, os funcionários orientam os agricultores. Isso é um avanço enorme. Na verdade, isso é uma dificuldade, acho que de quase qualquer país. É a questão das disciplinas. E não tem... A palestra do Fábio foi boa ontem, mas eu não tenho confundido a disciplinas. As coisas são disciplinares. O que falta, muitas vezes, é alguém que vai pegar a informação de uma caixinha e o jogar na outra caixinha. Essas pessoas, realmente, não tem uma mesa em comum que a gente possa encontrar. Mas, enfim, se isso se faz chegar na EMATER, acho que é um ganho enorme. No caso do Gustavo, uma pergunta mais específica, eu fiquei impressionado desde a tua banca, como que os porcos são espertos. Comecei até com uma chame de porco, para ver se você pega um pouco. e pensei o que você conseguiu com essa questão da memória. Porque a memória parece que é muito mais importante do que eu, pelo menos, imaginaria. E essa questão, que é uma prática no Brasil e em outros países, quando vai ter, por exemplo, um reservatório, pega a fauna de um lugar e joga em outro lugar, o qual o bicho não conhece. O que você pensa sobre isso à luz do conhecimento que você gerou. E a pergunta geral para vocês todos é vocês têm estudos bastante aprofundados, acadêmicos, como tem que ser. Quem financia as pesquisas é o CNPq, o Ministério do Meio Ambiente. Só que, muitas vezes, a gente vai ter que tomar, o governo vai ter que tomar decisões, o Chico Mendes, o Instituto, vai ter que tomar algumas decisões. Então, eu queria saber de vocês três, o quão generalizável já é o conhecimento que vocês estão encontrando e qual a informação mínima necessária para que vocês consigam responder frente ao conhecimento que vocês estão estabelecendo. Qual é a quantidade de informações mínimas para poder alimentar os modelos e poder ter uma boa pedição do que vai acontecer. Bom, eu posso falar do custo, porque como eu brigo bastante com o custo disso, porque basicamente meu mestrado e doutorado foram feitos com equipamentos que eu construí, justamente porque é muito, muito caro mesmo. Bom, o GPS é uma tecnologia que agora está bem aberta, bem, muito mais barato do que era antigamente, mas ainda é muito, muito cara. E daí tem cardápios de todo quanto é tipo para você. Desde o GPS, como o Miltinho falou, que você recebe em casa a informação, que vai custar tipo 5 mil dólares cada GPS para você, mais um aluguel do canal, do satélite, e mais algo como 7 centavos de dólar por ponto que você recebe em casa. até opções mais baratas, que são chamados, aqueles que registram como uma memóriazinha. Você bota no bicho e ele fica captando informação lá e você vai comprar isso por 1.200, 1.300 dólares. Os mais baratos, todos na gringa. O Marcos Tortasso, no sul do Brasil, agora está começando a fazer os primeiros GPS, eu estou testando os primeiros GPS dele e ainda não está muito confortável, tem muita coisa que falha, embora os gringos também falham bastante, essa outra reclamação do pessoal, principalmente do Senap, que paga uma fortuna nos escolares, os escolares não funcionam, mas é uma tecnologia muito, muito cara mesmo ainda. Eu gasto mais ou menos mil reais para montar meus GPS, cada um, cada um, cada um deles. E com, claro, com muita energia, porque eu perco bastante tempo para montar o circuito, comprar bateria, importar bateria, que é caríssimo, com a bateria de Israel, que é onde o pessoal tem as baterias de alta densidade, para botar em marca-passo, essas coisas que não dá para trocar todo dia. Então, é uma tecnologia ainda que está um pouco distante, mas cada vez ficando mais barato e mais popular. e cada vez mais gente tentando contornar as ações e comprando coisas. Ultimamente, eu tenho montado alguns que eu compro no Paraguai, literalmente, lá na Cidade Leste, uns GPSzinhos de 80 dólares, mais ou menos, e eles permitem botar um chip de celular dentro do GPS. Então, eu tenho alguns bichos, esses cagados, jabutis, e eu ligo para eles e eles retornam a informação para mim. E a única preocupação que tem que ter é que todo mês você tem que ir lá e botar 20 reais ou 30 reais na conta de cada um, para eles continuarem retornando a informação. Então, é uma maneira de não pagar o satélite, mas tendo as limitações de tamanho, etc., que também não dá para colocar em qualquer bicho, e mais... A gente vai tentando contornar do jeito que dá, mas, de maneira geral, é bastante caro. Vamos matar uma por vez? Vamos matar uma pergunta por vez? O Marquinho, eu vou responder por ele. Baratíssimo. Complementando um pouquinho o que o Gustavo falou, essa questão do custo assusta. Pega seis de vocês, vão passar um mês no Pantanal fazendo tracking dos bichos, com os veículos dando pau, com problemas, com voo, com diária, com mateiro. Eu ainda não vi uma análise, pau a pau, mas, assim, eu tenho dúvidas se a tecnologia será mais cara, ou se para obter a mesma informação, se a gente não está ali... Talvez a coisa é, se fosse obter a mesma informação, por isso talvez se equivale. Eu posso dar a resposta, que eu fiz no doutorado, esse exercício, cada localização minha com GPS custou 10 centavos. Tudo bem que eu fiz o meu GPS, que era mais barato. Cada vez que eu fui tirar um ponto de telemetria no campo, eu gastei 100 reais na fazenda, no Pantanal. Mas era um ponto. Sem contar a minha hora de serviço, né? Só para mim, tirar um ponto. É 100 reais versus 10 centavos. O problema é que ninguém quer dar tanto dinheiro inicial, exatamente. É, então eu acho que no fim de tudo é o V0 da coisa. E aí é CNPq, FAPESP, as FAPs da vida, da vista. Então, mas assim, a mesma coisa para mim é genética. O pessoal fala assim, ah, genética é caro, genética é caro? Vá fazer radiotelometria para tentar entender a movimentação dos bichos, fique 10 anos para tentar entender fluxo gênico, e aí você vai ver se sai caro eu pegar umas plaquinhas e mandar fazer o sequenciamento. Então, é tudo assim, puxa, se eu for o ano inteiro me divertir, sai barato, mas se eu resolver assim, arrombar o fim de semana e gastar tudo, pagando coisas para todos os meus amigos, ah, isso sai caro. Então, no fim de tudo, assusta por conta de que quando você gasta, você gasta com gosto. Mas eu acho que no final, eu acho que o tipo da informação que a gente tem, e que está mudando talvez a nossa leitura do que é a movimentação dos organismos, eu acho que daqui a pouco a gente vai ver que está saindo muito barato. Está saindo muito barato. Obviamente, você não vai poder fazer isso para todos os bichos. Mas ninguém está interessado em todos os bichos. A gente tem que trabalhar com organismos modelos. É o zoo fofos da vida, é alguma espécie de pato ameaçado, mergulhão lá em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem organismo modelo. Então, acho que talvez para vocês é quais são os organismos modelos, porque a gente não precisa entender todos, que são foco, e vamos fazer parceria com o pessoal de ONGs, com o pessoal da universidade, e vamos entender a ecologia de movimentos caros. Para mim, assim, a minha opinião é que não sai mais caro, sai muito mais barato. A questão é que a mobilização é outra, na verdade. O problema é tão grave que, por exemplo, na FAPED, eu comprei cinco GPS de 5 mil reais. E eles têm que ser tombados com material permanente. Ou seja, eu botei na cabeça de cinco andas e eu devo 25 mil reais para a FAPED. Você falou antes, eu fiquei em dúvida, você era... Quais era? Quais era? Então, eu abri um processo administrativo na Polícia Federal que, teoricamente, vão investigar o sumiço do material tombado federal. Para mim, não precisava pagar 25 mil reais para a FAPED. a bateria acabou o bicho. Antes de sair dessa pergunta ainda, até aproveitando a questão de ligar, eu falei do achabicho, que são grid de dataloggers. Essa versão que está saindo do datalogger agora, ela é também com um celularzinho, mesma coisa, para você minimizar a questão do campo. Problema do datalogger, você tem que ir lá e ficar trocando pilhazinha. Aí, o pessoal da chabicho está adaptando o painel solar para você acoplar em algum ponto que pegue luz. Obviamente, isso não vai ser fácil para tudo. Para você minimizar a necessidade de você ir lá. Aí, se você conseguir com os painéis solares, alimentar o celular e alimentar o datalogger em si, de novo, parece que é caro, mas pode minimizar bastante o custo. Porque, imagina você com 60 dataloggers você indo lá, você vai levantar a plaquinha de um minuto para nós, não? Imagina você indo lá, trocar pilha toda semana, tudo mais, tem custo de novo. Então, a ideia é tentar minimizar. a ideia é de estradas ainda do primeiro bloco. Eu acho que uma grande vantagem de a gente estar trabalhando com esses sistemas de monitoramento autônomo é que tem perguntas que a gente queria responder antes e não tinha condições, que agora a gente tem condições de responder. Por exemplo, a onça parda no estado de São Paulo. todo mundo tem a onça como generalista e tudo mais, está para tudo quanto é lado. Estamos percebendo que é balela. O bicho está para tudo quanto é lado porque ele está mais visualizado, a gente está cada vez mais com as cidades chegando mais perto dos poucos ambientes que eles têm. Mas o bicho, ele evita bastante se aproximar de casas rurais, porque tem cachorro, e a movimentação dele, da onça, que é todo, entre aspas, plástico, versátil, quando chega em condições de estradas, o organismo, muitas vezes, ele bate na estrada e volta. Muitas vezes, ele bate na estrada e volta. E aí, a gente começa a descobrir que passagens de veículo por baixo da rodovia, os bichos estão passando. Eu estou falando isso só pelas onças que a gente está com os GPS lá. Lobo, lá na canastra, a gente está vendo que o pessoal sempre fala assim, ah, o bicho está para tudo quanto é lado, inclusive o Rogério, o Ronaldo, o CMBio, o colega de vocês. E ele vai no pasto, ele vai no pasto, veja as posições que o bicho vai no pasto. Ele evita entrar naqueles pastos monstruosamente extensos e fica margeando os ambientes de hábitat. São perguntas que antes a gente queria responder e que não tinha condição. E aí, ainda na linha de estradas, eu imagino que esses GPS vão gerar para a gente uma infinidade de possibilidade de orientar ações de como pensar a ecologia de estradas com paisagem, com ecologia de movimento, tudo junto. Então, assim, eu vejo que daqui a pouco vai ter uma infinidade de possibilidades de entender melhor os efeitos das estradas. E, em geral, a gente está percebendo que as estradas são muito mais impactantes do que aquela que o ZEIA, que todas as análises têm feito. É aquela coisa, ninguém sabe, então não pode falar que está sendo ruim. agora a gente vai começar a medir o quanto ruim é pela seleção dos ambientes dos organismos. Só para as estradas, o trabalho que a gente fez de orientação, eu peguei uma técnica muito barata, porque rádio seria impossível, eu precisava ter números, não dava para ter um ou dois, com uns pequenos, tinha que ter números. Então, uma técnica simples é um casulo de linha que vai colado no animal e ele deixa aquele casulo e eu consigo mapear o trajeto dele perfeitamente, parecido com o trajeto que eu estava ali, só que numa noite, não dura muito, mas eu conheço o suficiente para eu ver se ele se orientou ou não. Mas eu pensei nisso para fazer isso para a orientação e como ele saía de um fragmento para outro nesse ambiente de pasto, não era a matriz que tinha. Em algumas situações agora acompanhando com rádio, aí eu consegui ver algum efeito sobre estradas secundárias, estradas de terra, com movimento baixo de veículos. E é zero para esses pequenos. Mas a gente tem outras evidências de outros estudos de colegas do grupo, a estrada pavimentada e a intensidade do veículo já representam um obstáculo para os pequenos. Não sei se não posso dizer quanto, mas eles passam a evitar. Se você quiser usar, pensar no carretel como um estudo de pequenos mamíferos ou de grande quantidade para ver efeito de estradas, é só você pensar nas populações que estão nas margens e soltar os indivíduos com esses carretéis índios. Você vai ver se eles estão cruzando ou não as estradas. É só pensar no trabalho para isso. Mais uma coisa de estradas? No Pantanal tem muita estrada, mas não passa gente. Então, os bichos estão um pouco ligando. Agora, a gente está colocando bichos agora na cidade. Então, a gente está vendo efeitos não só da estrada, mas sim da intensidade de uso das estradas. E tem visto que os bichos dentro de Campo Grande, eles evitam bastante as áreas mais movimentadas. o fluxo de veículos é algo bastante importante. E talvez a orientação das novas grandes vias em Campo Grande pode ser, essas tomadas de decisões podem ser orientadas por desviar essas grandes estradas em locais que não atrapalham tanto a passagem da fauna. Essa coisa é até engraçado. Quando a gente conversou com a Zucca de fazer esse simpósio, a primeira coisa é que eu tenho pensado tomara que seja ecologia de estradas. Porque eu acho que é uma demanda muito grande e tal. E aí, ela disse ecologia de movimento, aqui estamos nós. Na questão da ecologia de estradas, a gente tem feito bastante coisa, frugivoria, com massinhas, para você saber como que a proximidade da estrada, ela influencia na atividade dos frugívoros. E o que basicamente a gente tem percebido é, quanto mais longe da estrada, mais ativos os frugívoros são. Quanto mais próximo, menos ativo, porque a abundância talvez seja menor, os bichos são mais incomodados, ruídos, tem um monte de coisas. Então, assim, estrada está impactando um monte de processos ecológicos. Impactar a espécie é preocupante, impactar o processo ecológico é muito mais impactante, que são questões que são escondidas para a gente. A gente só entende organizos em geral, a gente tem dificuldade de pensar em processo. E aí, para uma região, doutorado do Jordão de Choquete lá na região naturalmente heterogênea de Brotas no estado de São Paulo, o ato de duplicar a estrada, comparando dois anos antes e dois anos depois, a forma com que os bichos são atropelados é diferente. Os bichos passaram a ser mais atropelados depois que duplicou em área de cana e menos atropelados próximo a áreas de floresta. Aí alguém falou que bom, porque perto de floresta o bicho está sendo menos atropelado. O que aconteceu basicamente é que ampliando a rodovia, aumentou o fluxo, aumentou o impacto, o bicho está evitando cruzar. Evitar cruzar é problemas genéticos para frente, as populações começam a ter declínios por questões de que de um lado é uma coisa, do outro lado é outra. E ter aumentado na região o atropelamento em regiões de cana é preocupante porque a região só tem cana. Então é muito preocupante. Então ter apenas duplicado não é apenas uma duplicação com alguns metros da margem. Você modificou na verdade toda a dinâmica da fauna. E eu perder um mamífero e uma avifauna e uma coisa e eu começar a perder médios e grandes para as populações é muito preocupante. Em particular porque as populações já estão naturalmente reduzidas e fragmentadas. Então o ato de duplicar a estrada independente da ecologia do movimento está influenciando muito na dinâmica de como os bichos estão morrendo e coisas de população depois a gente vai ver mais para frente. Tem esse detalhe nas estradas. O número de atropelamentos dá uma informação importante. Mas às vezes os animais não... A estrada é uma barreira. Os animais não estão sendo atropelados mas ela é uma barreira. É um problema também. E o número de atropelamentos não vai mostrar isso. Eu vou só levantar a bola aqui, Lúcio. Bom, semana... Do dia 1 ao dia 10 nós tivemos uma disciplina de ecologia de paisagem lá em Rio Claro. O Danilo e eu nós passamos quase 10 dias tentando massificar na cabeça do povo é que não existe matriz. Não existe hábitat matriz. Existem ambientes em que os organismos têm uma preferência maior ou menor. Então esse modelo inclusive que a gente tem no Buildin um dos desafios nossos é colocar ambientes com dados de abundância com percepção dos organismos neles porque a gente entende que esse modelo historicamente de hábitat matriz ele não está funcionando para um monte de organismos. Aliás, tem regiões em que o ambiente ele é adequado e os organismos estão transitando e estão passando e estão levando genes e tudo mais. Então não é desse jeito inóspito como parece. Na questão de conectividade eu vejo que a gente vai precisar transitar porque é mais fácil eu pensar em conectividade de hábitat e não hábitat do que quando a gente começa a colocar a complexidade da paisagem dentro do processo. E eu tenho percebido que a gente lida muito superficialmente com ambientes não florestais para pensar as coisas de paisagem. E eu acho que essas tecnologias de ecologia de movimento eu acho que ela vai começar a nos dar muito subsídio para repensar a paisagem não como ambientes de floresta e outra coisa mas sim como ambientes naturalmente heterogêneos que os organismos devem estar sendo influenciados. Infelizmente a gente não tem quase ninguém trabalhando na Caatinga com ecologia de paisagem. Pantanal alguma coisa alguma coisa perante o que a gente já tem para os ambientes de floresta. Cerrado muito pouco mas eu acredito que vai acontecer uma mudança disso por conta das novas contratações de entre aspas ecólogos de paisagem fora do eixo sudeste. Então eu imagino que os vários colegas que estão indo para as outras regiões eles estão levando a necessidade de quebrar essa barreira de que o mundo não é floresta e outras coisas. E na questão aquática infelizmente eu vejo muito pouca coisa de seleção de hábitos de ecologia de movimento mas eu acredito que as tecnologias estão facilitando cada vez mais e eu acho que a gente vai talvez mudar um pouco esse prisma meio rapidamente. E eu concordo que a silvicultura lá na Paete Sul e o quanto que isso está modificando eu não estou nem usando a palavra impacto ainda o quanto que está modificando questões de biodiversidade a gente precisa tentar entender. Por seleção de hábitos por efeito de barreira o pessoal pensa que eucaliptos é bom para o organismo para alguns ele pode ser ali uma forma de deslocamento e tudo mais mas para outros eles são barreiras visuais eles são barreiras de eu tinha um recurso natural que era o grassland da região e agora eu não tenho mais esse recurso porque o pessoal maneja o sub-bosque e aí vai né mas agora eu vou passar Bom quanto a questões de áreas abertas a gente tem monitorado bastante bicho que vive em área aberta mas o Pantanal por mais que seja quase 80% área aberta os fragmentos de mata quando você vai ver o movimento são muito importantes você pega o tamanduá bandeira você pega os tatus tatu peludo vários bichos de área aberta os lobinhos todos eles dormem ou se reproduzem dentro das matas então o Pantanal ainda é um bom modelo talvez o Pampas seja um bom modelo para ver realmente como botar a floresta é ruim no Pantanal de maneira geral ainda mesmo bicho que são muito campestres a mata ainda fornece um subsídio comportamental de alimentação que é fundamental para a persistência dos bichos da paisagem quando você tira esses fragmentos os bichos diminuem muita densidade os bichos campestres ainda continuam com pouca mata eles continuam ainda conseguem persistir mas ainda a densidade desses bichos caem muito e quanto a ambientes aquáticos como eu mostrei ali a gente tem colocado o pezinho na água monitorando bastante dos cagados dos ambientes lóticos só que a percepção dos cagos a gente tem que agora sair do mundo dos mamíferos e entender mais a percepção térmica então eu tenho monitorado a coluna d'água a temperatura da coluna d'água em momentos em que tem mais vegetação em volta do corpo d'água ou menos vegetação e como eu boto também um tatalógio de temperatura nos cagos eu consigo saber então em que não só a localização latilongue de onde o bicho está mas também aonde na coluna d'água que ele está então a gente pode ver como afeta tirar a mata a mata ciliária afeta o ambiente térmico do animal e como ele evita ou não seleciona ou não as áreas de acordo com o ambiente térmico que é a percepção do cagado no caso acho que aqui no país tem essa particularidade como a gente tocou que as pessoas foram formadas ou estão sendo formadas no sudeste então agora tem que trabalhar em outras regiões então isso tem um pouco outro é que a mata atlântica tem sido o foco grande de questões de fragmentação e aí a paisagem a análise de paisagem vão junto então também esse foco agora está deslocando para outras regiões ou porque estão sendo impactadas ou porque estão tendo atenção os pampas sulinos o cerrado agora tem vários trabalhos no exterior de sabanas norte-americanas padarias norte-americanas e que você tem essas abordagens tem experimentos de criar matriz em que a matriz é florestal e os hábitats permanecentes são essa vanda principalmente nessas padarias americanas tem muito estudo de ecologia de paisagem em que o hábitat é aberto e a matriz é florestal o Lúcio fez um comentário que eu fiquei super feliz da questão de tentar entender a dispersão das esponjas tem uma área que eu entendo que não tem quase ninguém trabalhando que seria toxicologia da paisagem imagina você pegar algumas plantas que você sabe que ela fica no ambiente ela capta aquilo a toxicidade do ambiente e a gente usar isso como informação eu imagino que tanto para questões de dispersão como diversidade a gente precisa talvez aliar junto com o pessoal da toxicologia nas mesmas posições que a gente está entendendo a gravação do som a gente está vendo o ambiente a gente está vendo a proximidade de estradas porque tem uma questão toxicológica desconhecida para a gente e que o pessoal de toxicologia já desenvolveu muita coisa e assim grosseiramente os métodos são bem acessíveis na verdade então eu sugiro que quem estiver aí dentro de possibilidades com projetos em torno de unidade de conservação que pense em estudos que coloquem uma abordagem de toxicologia de paisagem que eu entendo que ela é versátil eu entendo que ela vai trazer informações muito diferentes e a gente vai descobrir provavelmente que alguns fenômenos que a gente atribuía a efeito de borda a alguma coisa de perturbação pode ser por uma questão de toxicidade mesmo daí vai as agriculturas e tudo mais eu acho que seria um caminho bem legal aí a Ducadu vou passar para o Marquinho começar talvez uma comunicação com a materna e a questão aplicada direto a vida dessas linhas de plantio desde que eu comecei que a gente percebeu que isso aconteceu a gente já está mais em contato com a nossa colega da Embrapa Mariela e ela tem os sistemas agroflorestais a gente está querendo ampliar esses testes dessas linhas de plantio e ver de fato como as coisas estão funcionando a gente vê que os pequenos mamíferos maspiais estão usando outros maspiais usam outros vertebrados terrestres usam mas a dúvida maior minha no momento é que a gente está vendo isso como uma coisa benéfica a minha dúvida é o quanto os predadores também não vão aprender que ali estão passando suas presas e o quanto que elas não vão passar a ser mais consumidas por estarem usando essas coisas que podem se tornar armadilhas eu não tenho certeza disso ainda mas acho que com os dados da armadilha fotográfica vendo no geral quem está usando as linhas a gente pode ter uma certeza maior disso então assim se eu tiver uma certeza sobre essa questão dos predadores eliminando isso eu posso sair a gente pode afirmar com certeza que as linhas são benéficas são interessantes elas aumentam a conectividade só tem essa dúvida ainda aí que eu não sei espero que a gente resolva logo eu acredito que não acredito que apesar da predação maior as linhas devem realmente aumentar no saldo deve ser positivo eu sou meio partidário de um artigo antigo do Fábio Olmos na natureza e conservação que é bastante agressivo quanto a ICMBio chama-se uma falácia resgate de fauna uma falácia e eu lendo bastante sobre memória entendendo como as solturas ocorrem eu já participei de alguns resgates de fauna também me parece que é bastante incerto o que vai acontecer e com o grau de incerteza que a gente tem baseado nas informações teóricas de movimentação de memória e até mesmo como já está estruturado aquele lugar de soltura que o lugar de soltura está já estruturado e a maioria das solturas inclusive são feitas com aves e aves tem toda uma estrutura de canto então você solta aqueles milhares de aves passando na televisão que tudo é bonito o IBAMA está soltando o pessoal falando o IBAMA soltou não sei quantas aves então eu fico com dúvida o quanto que lá está desestruturando todas as relações sociais então eu sou um pouco mais partidário como cientista primeiro de alguém bancar algum acompanhar as solturas vamos marcar alguns indivíduos e ver o que acontece com esses indivíduos eles morrem a maioria morre então a gente está jogando dinheiro fora então vamos concentrar mata tudo joga no museu vai para morrer mesmo e vamos indicar esse dinheiro que está sendo gasto para outro destino mais correto quanto às generalizações o que eu tenho tentado fazer é algo muito parecido com o que o Muitinho está fazendo mas lá é muito concentrado no Pantanal na demanda local lá eles têm uma vontade muito de supressão vegetal dos capões lá justamente botar braquiária ou transformar em pasto nativo para aumentar a carga de boi de produção então eu estou parametrizando os modelos baseados nos movimentos dos bichos os bichos que vivem lá e o que eu faço lá é apagar um capão eu quero desmatar esse capão então eu apago ele e vejo como é que os bichos fazem os bichos vão fugir o quanto que eles fogem da paisagem eu falo esse capão aqui se apagar todo mundo vai sumir mas se eu apagar esse capão aqui a movimentação continua a densidade de animais continua na paisagem então a ideia é dar orientações qual capão que você pode suprir suprimir qual é o melhor capão que você pode suprimir e liberar essa supressão mantendo então as taxas de movimentação constantes mas é com simulação baseado na parametrização dos dados reais não na linha da questão das solturas mas nós temos um monte de outros problemas crônicos espécies exóticas tudo mais o que fazer mata os java-porco não mata os java-porco eutanazio não os pregos lá na região do mico leão dourado lá no Rio de Janeiro não sei acho que a gente tem muito medo de tomar decisão por conta do o que a sociedade vai entender que a gente está fazendo tá mas fora do Brasil o pessoal está ousando por uma questão de necessidade porque o ato de eu não tomar a decisão de vamos eutanasiar os bichos ao invés de ficar soltando num outro fragmento e desestruturar toda a coisa lá eu estou fingindo que eu estou melhorando para a biodiversidade então exceto se for talvez alguns organismos que são mais que a população já está em declínio e tudo mais e aí nem sei se é soltar se de repente é ficar com essas coisas em situ e tentar trabalhar mais com ela mas infelizmente a gente encara o problema de como que a sociedade vai reagir vocês devem saber mais do que nós sobre isso mas infelizmente quando eu tomo a decisão de não fazer nada eu tomei uma decisão eu não estou fazendo nada só que a sociedade não sabe a sociedade não sabe quando eu não estou eutanasiando organismos quando eu não estou eutanasiando organismos parece para a sociedade que está tudo bem obrigado mas eu estou tomando uma decisão ali eu estou colocando em risco o projeto de conservação de algumas espécies então assim a gente precisa talvez ver o quanto que a gente consegue sair da zona de conforto imagino que para vocês deve ser muito mais difícil a gente na academia a gente já não faz nada mesmo mas vocês que fazem vocês que tem que tomar decisão e que vão assinar a gente vai lá e pesquisa e tudo mais mas quem tomar decisão são vocês perante a quantidade de demandas é vocês ou o cara do ácido concreto quem está resolvendo no país o ácido concreto e o cara que vai lá e vai colocar o reservatório então a gente vocês junto com a gente não tomar a decisão de adotar uma estratégia errando já indo na linha da questão da generalização nós estamos atribuindo a quem a tomada de decisão o cara do ácido concreto e do asfalto então para mim se eu dentro de um modelo de aprender para melhorar for muito melhor do que deixar o cara do ácido concreto vamos tomar a decisão ah, esse modelinho é pavifauna não serve para nada o Pantanal não sei de repente vamos pegar e colocar no Pantanal ah, os bichos aí, o porco nós não temos o porco lá em São Paulo não sabemos ah, mas vamos pegar e para utilizar o modelo e vamos tentar entender a invasão dos javalis e toda essa coisa quanto que tem de verdade ou não dentro desse mal entre aspas que os javas estão tendo dentro do estado de São Paulo e nas outras regiões então eu acho que a gente tem muito medo de generalizar coisas e de tomar decisão mas a gente precisa fazer isso nós, academia somos pagos para gerar subsídios e vez ou outra estar com vocês porque a gente também tem que fazer umas coisas de dar aula uns alunos que dão trabalho vocês são pagos para tomar decisões e de vez em quando decidir de vez em quando decidir tá, mas a gente tem que exercitar isso e aí enquanto pessoa não enquanto instituição eu me sinto muito desconfortável quando alguém bate na porta o pessoal lá o corredor das onças em Campinas fala ó, precisamos fazer corredores ecológicos ah, não temos dados e vamos usar a onça eu falei assim não, a onça não a gente não sabe nada da onça até porque a onça tá, entre aspas se movendo bem e tudo mais vamos usar outros organismos a gente foi desenvolveu junto com o ICMBio com a Márcia Rodrigues lá um modelo e implantamos implantamos não e sugerimos um corredor ecológico para o pagamento de serviço ambiental o corredor das onças que tem aí um tal de memorial sendo feito já há uns dois anos é meio lento mesmo eu, para mim já devia estar no campo na verdade aliás, para mim devia publicar onde estão as áreas que são os corredores para o pessoal do empreendimento já falar assim ali vai dar problema mas enquanto esses mapas não estão disponíveis o carro do empreendimento vai mandando ver então acho que esse conjunto de informações antes que a gente saiba tudo que a gente quer saber porque a gente é muito curioso nós temos condições de dar muito subsídio para a ICMBio para a Secretaria do Meio Ambiente e tudo mais é uma questão de postura é uma questão de postura e passa para mim pelo compromisso da tal da extensão universitária dentro do grupo da gente tem gente que só está trabalhando com os projetos de extensão e é claro que a gente usa a extensão também para fazer ciência o corredor das onças tem lá três, quatro alunos treando fezes todo dia para saber o que tem na dieta da Jaguatirica do Gato Manacajé e vai embora porque eles vão gerar ciência mas nós estamos gerando informação para orientar melhor o corredor das onças e outras iniciativas então eu acho que a gente precisa usar mais na generalização e dentro da nossa postura talvez a gente precisa preparar os nossos alunos para fazer isso porque os nossos alunos saem com medo do mercado eles saem com medo de tomar decisão por quê? se for ecólogo ecólogo e biólogo é mais difícil ainda ecólogo e biólogo a primeira coisa que ele aprende a responder depende aí quando ele sai cinco anos tudo depende porque o professor falou que depende ele não toma a decisão daí ele entra no ICMBio o que vai fazer? opa, depende exceto se uma caneta funcionar antes então eu acho que a gente tem condições e a gente precisa na verdade o engenheiro sempre sabe a resposta ele é treinado a dizer eu te dou a melhor solução não, ele é treinado a saber a melhor decisão eu acho que é um bom treinamento o biólogo saber se posicionar a gente não sabe de tudo é bonito eu acho que como cientista também é bonito a gente dizer que a gente não conhece tudo mas a gente tem que dar a melhor solução aquilo vai ser feito eu até brinco que uma decisão mal tombada do ICMBio é melhor que qualquer decisão do DINFRA porque por menos que se saiba por as dúvidas que se tem é a melhor decisão possível naquele momento e quase sempre no final das contas é mais bem acertada do que uma canetada de um empreendedor qualquer a gente tem mais uma perguntinha três perguntinhas rápidas vocês vão ser breves na resposta pode ser não combinar vou levantar a plaquinha não consegue vai vai eu sou Rodrigo Jorge trabalho aqui no ICMBio na diretoria de pesquisa avaliação e monitoramento da biodiversidade são duas perguntinhas uma é para o Gustavo especificamente eu participo de uma pesquisa um estudo com cachorro vinagre no cerrado e a gente trabalhou com rádio telemetria com GPS telemetria também só que a nossa preocupação foi de ter uma ou duas ocorrências um ou dois registros animais por dia durante um período mais longo de seis meses a um ano em diferentes horários né e aí eu queria entender se porque a sua metodologia você acompanhou a cada cinco minutos e aí você pode fazer essas né essas inferências em relação à memória dos animais com uma metodologia de uma ocorrência por dia é aproximadamente você acha que é possível também utilizar é é essa questão da memória é nesse no modelo aí para se a série prolonga sim dois anos um ano sim se for pequena de maneira nenhuma tá segunda pergunta assim para os três aí quem quem de vocês tiver alguma informação se vocês é é participaram de algum estudo de caso é porque enfim a gente tem o contexto recente aí do do da alteração do código florestal né do novo código florestal e aí se vocês tem algum estudo de caso em que quantitativamente com as espécies que vocês trabalharam aí foi é calculado aí o impacto que pode ter essa alteração do código florestal para a conservação das espécies aí que vocês trabalharam para as populações específicas em locais específicos né cases aí é a gente fez um exercício fazendo o meu caso é a gente tinha feito um exercício antes é de o que o que aconteceria se simplesmente a legislação atual vigente de proteção das áreas ribeirinhas tivesse uma faixa de vegetação de floresta em torno dos rios que não tem a gente são todos canalizados já no início do século a maioria deles tem plantação em torno mas se eu tivesse aquela 10 metros que fosse de faixa o quanto que isso representaria para a conectividade para essas espécies que a gente mediu ali já aumentaria bastante então a gente fez esse exercício a gente depois na situação do código florestal a gente chegou do código florestal a gente chegou a pensar bom o pouco que tem e esse pedaço ou esse pedaço aqui se a gente tirar o que aconteceria com a conectividade do conjunto a gente fez esse exercício para a nossa bacia que já não tinha nada mas ainda assim a gente conseguia detectar algum impacto porque tem alguns pontinhos ali que são chaves para ligar um grande bloco com o outro e aquela matinha ali do rio ali às vezes era chave a gente consegue identificar fragmentos remanescentes chaves na paisagem se a gente tem esse mapa de conectividade da região a gente fez isso como exercício sem pressão sobre a questão da série de dados a escala de tempo que você faz carinho a escala de tempo que a gente monitora a frequência vamos dizer todas elas vão ser úteis de alguma maneira só a pergunta que você responde é outra se for um por dia cinco por dia um a cada dois dias é uma questão de a pergunta tem que ser outra não adianta tentar entender até talvez séries longas com as questões de memórias eu acho que seriam para organismos mais migradores as aves migratórias pode ser com frequência diferente não sei em relação a questão do código florestal eu entendo que a gente precisa continuar entendendo os impactos acho que a gente não sabe quase nada a gente tentou segurar e não conseguimos vamos tentar entender porque tem uma demanda que é a gente precisa orientar os processos de restauração então eu não tenho que entender o código florestal só por assegurar os hábitos eu preciso agora como que a hora que chega um setor cana, civicultura e tudo mais que precisa compensar como selecionar então assim a gente precisa continuar fazendo ciência ainda do efeito dessas larguras como que os organismos usam esses ambientes inclusive como que ele usa uma mata ciliar de 20, 30 anos e como que ele está usando uma matinha ciliar de 3, 4 anos uma estrutura bem medíocre lá porque a gente precisa responder coisas de restauração e ainda a gente não sabe quase nada na verdade a gente está com aluno lá que vai pegar formigas em larguras diferentes de áreas restauradas e não restauradas para ver como que estamos ganhando ou o que a gente não está ganhando com esses processos de restauração bom dia Alexandre reserva chat vista prainha do canto verde no ceará eu fiquei assim pensando muito uma coisa que o Gustavo trouxe até um pouco na discussão agora da resposta dele sobre essas relações sociais dos animais e como essas relações sociais do comportamento animal pode influenciar o nosso comportamento porque assim a intencionalidade do que a gente faz ciência para que é para mudança de comportamento humano a gente entende o comportamento animal o foco é fragmento é como a gente influencia a paisagem e o animal responde a essa nossa influência e como a gente pode mudar o nosso comportamento que decisão é essa que decisão de manejo é essa é uma decisão de mudança de comportamento então a gente não perder esse foco da intencionalidade para que se faz ciência já acho que é um grande avanço a gente pensar decisão de manejo mas não perder o foco que essa decisão de manejo é uma decisão de mudança de comportamento nosso da espécie humana que é a que mais influencia na relação com as outras espécies mas aí achei interessante essa história de pegar um indivíduo e jogar numa roubada e de tentar perceber como ele vai se comportar se ele está junto com outros indivíduos nessa mesma roubada ou se se tira determinadas espécies do convívio daquela outra como é que ele vai se comportar também como é que isso o que é que influencia essa decisão são os outros ou ele mesmo ou uma liderança dentro do grupo da espécie e veio muito esse questionamento e tem um mais básico que desde o início da apresentação eu estava incomodado de saber mas até que ponto o conceito de migração se confunde com o conceito de movimento pode ser até uma pergunta idiota óbvia mas para mim não ficou claro vocês tentaram explicar o que era movimento várias vezes mas persistiu a minha dúvida sobre se migração é movimento no contexto que vocês estão falando ou não é a gente só fala de movimento porque migração normalmente é definida ou cumprida hoje como movimento da população como um todo um conjunto de indivíduos toda a população sai de uma região e vai para outra pode voltar ou não mas a população toda vai em conjunto aqui a gente está falando de movimento de indivíduos e essa é a diferença a migração tem várias questões e questões de espécies migratórias edificam aqui na Amazônia no Pará no Rio de Janeiro e vão para a América do Norte e você tem a questão de preservar os hábitos nos dois pontos a questão de espécies migratórias é tão importante e discutida e tem gente investigando isso mas a gente as metodologias que são aplicadas aqui para indivíduos são aplicadas também para entender as migrações as rotas de migração são usadas as coisas modelagens semelhantes as que o Gustavo demonstrou falou aqui mas a gente focou no movimento do indivíduo em uma escala mais espacialmente geograficamente mais restrita do que é da migração movimento é um conceito muito geral como o Miltinho falou o animal o indivíduo se deslocou é um tipo de movimento a UICN tem algumas definições sobre isso o que é movimento o que é deslocamento regional que seria uma migração pequena os bichos dentro do Pantanal por exemplo fazem deslocamentos regionais e as grandes migrações são classicamente conhecidas como grande parte da população não necessariamente todas mas grande parte se desloca para uma outra região e normalmente são feitos comportamentos muito distintos na região e na outra e esse movimento é feito em algum ritmo cíclico isso é chamado de migração então a gente está estudando movimentos meio locais a gente está trabalhando com movimentos muito locais bem distintos de migração eu vou falar rapidamente porque a Azul me cutucou aqui na verdade eu acho que a gente não tem quase nada de estudo de migração porque a gente eu acho que tem poucos projetos que são focados em conservação para espécies migratórias talvez porque a gente foca muito nas espécies que são entre aspas mais regionais ou residentes e tem um tem um doutorado que está sendo feito agora na Austrália mas também é junto com a gente no laboratório que é uma aluna que eu estou supervisionando a ideia nossa é tentar para a Mata Atlântica inteira ou para o Neotrópico inteiro tentar entender como que a mudança das paisagens ou mudança as mudanças globais que vão mudar a adequabilidade de hábitos influenciam na questão de rotas migratórias e acessibilidade e aí vai entrar um monte de coisa de modelagem algumas espécies com baixa mobilidade com alta mobilidade então assim eu acho que ainda está num mundo muito mais das modelagens e da análise de poucos dados a única espécie que eu sei mas eu sei que deve ter outras que eu não conheço são algumas andorinhas migratórias e aí tem um pós-doc que está lá em Rio Claro que ele está na Argentina acho que no Chile e em alguns pontos no Brasil vendo o movimento das andorinhas tentando entender questões de rotas migratórias mesmo alô bom dia meu nome é Daniel eu trabalho na estação ecológica da Mando Pantanal e a gente tem um trabalho lá de monitoramento de onças pintadas com raio de colar do mesmo tipo que o Milton mostrou e eu fiquei muito curioso com relação ao GPS que você mostrou o GPS gambiarra é assim a gente tem um monte de problema com o GPS mesmo esses caríssimos eles dão problema e queria saber quanto tempo você monitorou os bichos você retirava esses colares eu vi que aparecia um GPS que não tem conexão com rádio então não teria como fazer download por exemplo não sei como foi a metodologia fiquei muito curioso para saber um ano seis meses um mês desses porcos o GPS é pequeno como o Milton falou o GPS que eu monto ele tem oito gramas então o que faz diferença de todo o sistema é a bateria que você vai botar nele se você botar uma bateria grande ele vai durar muitos anos se você botar uma bateria pequena que vai depender do organismo que você está trabalhando como eu estava trabalhando com os javalis antros bichos que levam muita carga então eu botava aquelas baterias D aquelas baterias D elas estavam funcionando cerca de oito meses tirando localizações a cada cinco minutos é bastante bom porque eu queria ver questões de memória mas obviamente para a maioria das questões de manejo ou de monitoramento cada cinco minutos você é até idiota gastar tanta energia com isso cada um ponto por dia um ponto a cada 12 horas é muito mais inteligente para você entender a maioria das questões então basicamente é o tanto de bateria que você bota nele que faz diferença e como eu tinha o know-how dos caçadores do Pantanal eu evitei botar um circuito a mais de download para deixar o negócio mais leve também com mais autonomia de bateria justamente os piões são muito safos em recapturar os animais então eu marquei 30 bichos e eu recuperei 26 animais todos os diabetes funcionaram mas quatro bichos no final da tese os bichos aprenderam a fugir dos piões dos cachorros e tal mas basicamente eu chegava no capão eu falava o bicho está aí dentro e por incrível que pareça os piões em 15 ou 20 minutos pegavam um bicho de 150 quilos mas pelo know-how que eles têm de caça mesmo a serviço da pesquisa mas um know-how de caça esses quatro eu continuei monitorando por algum tempo e depois eu acabei abandonando porque ia gastar muita energia recapturar mas os 30 que eu montei todos funcionaram todos funcionaram minha pergunta é ao professor Marcos de pequenos mamíferos que a gente trabalha no caso com os predadores deles com a herpetofal e a gente trabalha com eu principalmente trabalho com a parte de acidente ofídico e você citou o caso dos corredores de plantio que vai lidar diretamente com o trabalhador rural que é o maior atingido por acidente ofídico os pequenos mamíferos eles numa série de 10 ou 20 corredores eles utilizam um mais que os outros e se sim isso com certeza vai favorecer a caça de senta e espera das cobras e aumentar o número de acidentes ofídicos nessas regiões como trabalhar isso junto a emater no caso que foi o órgão exatamente a minha dúvida ainda que eu não sei não tem dado não tem informação eles não usam uma linha consistentemente dentro de um plantio pelo que a gente percebeu eu não consigo prever ainda que linha de plantio indivíduos vão utilizar se tem uma que é usada mais consistentemente mas no momento a gente está monitorando algumas linhas e tentando ver se além dos pequenos mamíferos a gente espera conseguir detectar se cobras principalmente cobras seriam os predadores nesse caso se elas estão usando mais as linhas do que os pequenos mamíferos pelo que os assim pelo que os trabalhadores as pessoas locais falam não há relato de haver mais ocorrência ou detecção ou deles comentarem que tem mais cobra onde tem linha de plantio pelo menos isso eles não falam não falam sobre isso a gente espera conseguir essa informação que a gente não tem ainda as linhas estão lá já as cobras estão lá os bichos estão lá o problema é que os bichos estão se orientando no sentido errado vamos dizer então acho que não vai ter mais acidente eufídeo por causa disso as cobras estão lá os bichos estão andando a gente só tem que orientar melhor para onde eles irem agora pode ser ruim do ponto de vista do organismo dos catinhos que podem ser mais predados aí pode ser um problema para a gente adotar isso como recomendação a gente espera que isso tenha um efeito maior na conectividade mas vai acho que não mas vai que no final das contas o que sai e chega invertendo as linhas não vai mudar por causa do efeito dos predadores então a gente está tendo um forço grande mas no final não tem um efeito eu só queria determinar bem esse efeito de conectividade tem mais uma coisa para comentar não pode comentar comenta só uma questão da generalização que eu achei que muito do que está sendo feito que a gente faz é ainda muito focado em espécies modelo ou estudos de caso a gente seleciona aquilo que é mais fácil que é possível trabalhar essas espécies podem ser modelo mesmo para outras então a gente pode ter alguma generalização a partir delas para espécies com algumas características semelhantes a essas mas eu acho que o campo como um todo a ecologia do movimento está em uma situação atual ainda de conseguir padrões analisar bem as questões para chegar a algumas generalizações ela está ainda em andamento até muito pouco tempo o movimento entre fragmentos era movimento mas mais recentemente não movimento diário diferente de dispersão e ainda pode ter algum movimento diferente entre os dois isso tudo é algo que essas três coisas podem fazer diferença dos poucos trabalhos que tem usando capacidade perceptual como a gente está chamando a gente está pelo menos olha não capacidade perceptual é diferente do resto ela mostra uma coisa uma estrutura que é importante da gente considerar que é diferente de dispersão isso é uma generalização baseada em algumas espécies que vai servir de base conceitual de estrutura para você depois fazer análises posteriores você precisa de dados de alcance para cada espécie para ter dado de cada espécie para fazer as diferenças acho que com o software o programa que ele está desenvolvendo você não precisa na verdade você pode ter uma estimativa em geral das características da espécie que você está trabalhando fazer simulações a partir disso e ter previsões bem aceitáveis bem melhores do que um chute muito melhores e pode estimar parâmetros o máximo e mínimo usando essas características da espécie mas acho que a gente está nesse momento de juntar as coisas em ferramentas úteis que permitam que você não precise aprender programação aprender simulação você tem a ferramenta pronta e você tem sabe o que procurar das espécies eu tenho que procurar capacidade perceptual movimentos diários desenvolvimentos de longa distância com isso você consegue fazer umas boas previsões obrigada aos membros da mesa agradeço ao Milton Luiz Gustavo e ao Marquinhos e ao Marquinhos